Foi uma rampa com uma vasta lista de inscritos, com um bom tempo, com chuva e com alguns despistos. A começar por Gil Freitas, que regressava com o Porsche 991 GT3, mas na segunda subida de reconhecimentos acabou por não conseguir evitar o despisto. O carro soltou-se de uma maneira, não sei se porque era para os novos e ele ia fazer a direita e logo com a esquerda. Ele soltou-se completamente de trás e só parou ali e batiu no muro. Não consegui segurá-lo de maneira nenhuma. Quanto às subidas oficiais, o dia foi de Miguel Sousa, com o kart cross por três vezes, foi o mais veloz. Mas o melhor tempo foi na terceira subida oficial de Dinarte Noberga. Três minutos, 41 segundos e oito décimas que lhe deu a vitória em mais uma rampa. Os meus adversários tiveram azar e tive que fazer as subidas devagar porque não podia acelerar mais. Tive uma subida boa, só uma subida que tive boa, fui a que consegui fazer um tempo mais ou menos. Mas deu para vencer. No segundo posto, Miguel Sousa então, a duas décimas do vencedor Dinarte Noberga. No terceiro lugar, o líder do troféu da AMAC, Nelson Andrade, que teve muitos problemas no motor do kart cross, mas conseguiu fazer as três subidas necessárias para voltar a pontuar num troféu que ninguém sabe. As contas? Não faço a mínima ideia das contas. Convenho a saber, não é? Convenho, porque o gajo anda aqui, uns dizem que há pontos, outros não dizem que não há, uns não percebem. Isto já se chateia. Não tenho para chorra já para isto, sinceramente. Já se está aqui a três provas e não sei qual é a pontuação que cá, não percebo. Não sei como é que... Que venha a Camacho. Que venha a Camacho e terça-feira já tem um motor no lugar. É que desde o julho que as pontuações não são atualizadas e já foram realizadas três rampas, faltando uma, a rampa da Camacho, para terminar a época. João Nunes voltou a vencer nos VSH na Lei 600 e para festejar o título fez dois peões dentro do parque fechado. Ora, foi penalizado com dois minutos, caiu na classificação e agora está obrigado a participar na rampa da Camacho para poder lutar pelo título.